Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar. Antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do Youtube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros à venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book, nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa reflexão de hoje sobre Mateus capítulo 6, versículos 6 a 15. Vamos começar lendo aqui uma leitura direta esses versículos de 6 a 15 no capítulo 6 de Mateus. Vamos lá, pessoal. 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 Bom, pessoal. Eu gostaria de focar aqui em dois pontos desses versículos que nós lemos, em especial, que é o seguinte. O primeiro, pessoal, é em relação a como orar. Aqui em Mateus 6, nós temos aqui várias dicas de como orar em versículos que eu não li para vocês aqui anteriores a este. E eu gostaria de focar, pessoal. E eu gostaria de focar, em primeiro lugar, nessa parte aqui das repetições. Vejam só como Jesus diz claramente que nós não devemos ficar orando, repetindo, repetindo, repetindo. Muitas vezes, pessoal, é triste dizer, mas repetindo até sem consciência o que se está repetindo. Muitas vezes até já se está cansado, exausto, muitas vezes de um dia de serviço. E a pessoa se coloca em muitas repetições da oração que Jesus está alertando aqui, que seria desnecessário, pessoal. Olha o que diz aqui, então, em Mateus 6, no versículo 7 e 8. Então, pessoal, Jesus aqui está nos alertando, está nos ensinando. Com muito carinho, com muito amor, que nós devemos fazer uma oração com naturalidade, pessoal. Com honestidade. É como se nós estivéssemos conversando diretamente com Deus. Porque realmente na oração nós estamos conversando diretamente com Deus. Deus está nos ouvindo, pessoal. Quando nós estamos orando, Deus está nos ouvindo. Quando você conversa com alguém, ou alguém conversa com você, você acha, por exemplo, vamos começar, agradável que alguém fique repetindo uma coisa que já disse. Repetindo, repetindo, repetindo. É uma coisa sem sentido. Você vai falar, olha, você já me falou na primeira vez que você falou, eu já entendi. Vamos ver, então, né? Você, como ser humano, falaria isso, né? Por que você pensa que nosso Papai Celestial que está no céu seria diferente, não é verdade? Então, eu estou vendo aqui, nesses versículos de Jesus, né? Jesus está nos ensinando claramente que nós devemos orar com naturalidade. E mais do que isso, pessoal, com consciência das frases que nós estamos pronunciando. O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração que é tão importante para a gente, pessoal. Eu procuro rezar o Pai Nosso antes de dormir e também rezo o Pai Nosso ao acordar, pessoal. E Jesus está nos dizendo aqui, então, logo no princípio, para nós, quando rezarmos, não usarmos divãs repetições, mas fazermos uma oração de maneira clara e com consciência. E a outra parte que eu gostaria de frisar dessa nossa reflexão de hoje é aqui o versículo 12, né? Que diz assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais para frente no versículo 14, Então, voltando aqui no versículo 12, Então, pessoal, esse trechinho do nosso tão conhecido Oração do Pai Nosso, quando nós recitamos esse trecho, nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados que nós cometemos naquele dia, pessoal. Veja só, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pessoal, ao final de cada dia, eu tenho certeza que se você parar, puder parar para fazer uma reflexão, você vai ver quantos erros a gente acabou cometendo, você acabou cometendo. Todos nós, quando fazemos uma reflexão ao fim do dia, se fizermos, vamos verificar que fizemos muitos pequenos erros, muitas vezes, pessoal, até grandes erros, grandes erros, grandes pecados, ou pequenos, ou médios, ou grandes pecados, não importa o tamanho, mas nós, todos os dias, pessoal, fazemos erros. Se você fizer uma reflexão honesta, com sinceridade, você vai verificar que todos nós cometemos diariamente muitos erros, pessoal. Olha, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo aqui é para você fazer uma reflexão para você, tá? É uma reflexão para você. Para Deus, nós não vamos prestar contas dos erros do próximo, pessoal. Nós só vamos prestar contas para nosso Papai do Céu sobre nós mesmos. Com o outro, pessoal, nós temos que ter compaixão, perdão, como isso, com esse trecho mesmo que nós estamos comentando aqui hoje. Então, toda reflexão que nós estamos fazendo aqui, para que ela seja útil, proveitosa para você, é preciso que você faça essa reflexão aplicando a você mesmo, tá certo? Porque nós responderemos a Deus pelos nossos atos, não pelos atos do próximo. Nós respondemos a Deus pelos nossos atos. Por isso, importa que nós nos corrijamos e procuremos ser melhores a cada dia, tá certo? Então, esse trecho diz assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ao proferir esse trecho do Pai Nosso, nós estamos pedindo perdão para Deus, e estamos também já dizendo a Deus que nós estamos perdoando aqueles que erraram contra nós, que cometeram erros contra nós, pecados contra nós, pessoal. Veja só, o que diz mais adiante um pouquinho, no versículo 14, O que diz Jesus, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, veja só, Jesus está dizendo claramente, Se nós não perdoarmos a quem nos trouxe algum mal, algum problema, nosso Papai do Céu Celestial também não nos perdoará. Somente se nós perdoarmos, poderemos estar aptos a receber o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão de Deus. Olha o que diz no versículo 15, Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nesses versículos 14 e 15, Jesus está dizendo de maneira muito simples, muito clara, que os nossos pecados que nós cometemos a todo instante, pessoal, a todo instante, poderão ser perdoados, se nós também perdoarmos, os erros que a todo instante também cometem, pessoal, conosco, à nossa volta. Essa é uma reflexão da máxima importância, porque a falta de perdão, pessoal, como nós verificamos, leva a problemas terríveis. A falta de perdão leva a pessoa a, por exemplo, nutrir ódio, nutrir um mau sentimento pela outra pessoa, nutrir raiva. Muitas vezes, pessoal, até desejo de vingança. Olha como que as coisas vão subindo degraus em relação ao erro, pessoal. Ou melhor, descendo degraus, talvez fosse a expressão mais apropriada. Como a falta de perdão traz um monte de problemas terríveis, pessoal, que podem tomar uma proporção enorme, seja na nossa família, com os amigos, no nosso ambiente de trabalho, pessoal. Então, nós, como seres humanos, cometemos muitos erros. Nosso Papai do Céu sabe disso, pessoal. E nós temos que tomar consciência disso. Então, é muito importante para que, quando a gente reze o Pai Nosso, a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, tenhamos consciência de que Deus só vai promover o nosso perdão se nós também estivermos perdoando aqueles que nos causaram algum problema. Eu vou dizer uma palavra aqui, pessoal, assim, bem direta. Veja só. Nós somos algum tipo de super-herói? Você é algum tipo de super-herói que nunca erra, nunca comete nenhum erro? Muitas vezes, pessoal, a gente faz uma ideia da gente mesmo, que a gente é muito bom, que a gente é o tal. Mas, se você fizer uma reflexão, você vai ver que você comete muitos erros. Eu vejo que eu cometo muitos erros. Seja nas palavras ditas em hora errada, falar quando não devia falar, ou não falar quando deveria falar, um tom de voz errado, uma palavra inoportuna, uma observação que não precisava ser feita, que causa o outro ficar consternado, uma palavra ríspida. Quando nós chegamos, infelizmente, a um ponto que nós... Isso já é um pecado, né? Como numa outra reflexão que eu fiz aqui, nós devemos ser mansos, né? Devemos ser civilizados também, como orientação de Jesus. E assim vai, pessoal. A gente comete muitos erros durante o dia, muitos, infindáveis. Tratar, por exemplo, de assuntos desagradáveis durante as refeições, onde nós mesmos atrapalhamos a nossa saúde, atrapalhamos a saúde de quem está comendo junto com a gente. Enfim, pessoal, olha, se você for fazer uma reflexão, a gente vai ver que a gente tem muito erro. Pessoal, também estou dizendo isso para vocês, mas não é para vocês também se amassarem, e falarem, nossa, eu não presto, então, eu só cometo erros. Não, não é isso. A gente comete erros, e está aprendendo, e está buscando se aperfeiçoar, né? Não gostaria, pelo amor de Deus, que nessa reflexão, você venha a pensar, digamos, mal de si mesmo. Não seria um absurdo tudo isso, pessoal. Jesus disse em outras passagens, né? Vinde após mim, porque o meu julgo é leve, né? Alguma coisa mais ou menos assim, não estou citando aqui os versículos exatos, quando Jesus diz isso, que aqueles fariseus, eles passavam a imagem de que eles eram bons, perfeitos, andavam todos engomados, né? Mas, na verdade, eram muitos pecadores, né? E Jesus disse, olha, o fardo que eles põem nas vossas costas, eles não se atrevem a mexer nem com o dedo. Mais ou menos assim está escrito nas palavras de Jesus, pessoal. O fardo que os fariseus colocam nas suas costas, eles nem se atrevem a mexer com o dedo. O que Jesus estava dizendo nisso, né? Que os fariseus falavam para as pessoas serem boas, mas eles mesmos eram terríveis, né? Na verdade, Jesus estava naquele outro trecho, que a gente pode fazer uma reflexão algum dia desse, se Deus quiser. Jesus estava dizendo para os discípulos, para quem estava junto dele, de que Jesus não julgava as pessoas, né? Então, naquele mesmo trecho também, Jesus diz na sequência, mas também, em verdade, e vos digo, se vós tereis que ser, vós tereis que ser, diz, muito melhor do que aqueles fariseus dizem para vocês, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Então, Jesus, ao dizer aquilo, estava dizendo que nós temos que procurar e nos corrigirmos, né, pessoal? Nós temos que procurar e ir nos aperfeiçoando, e ir nos lapidando, não é verdade? Se a gente cometer algum erro, algum pecado, devemos pedir perdão, até diretamente para a pessoa, a quem nós, porventura, tenhamos ofendido, magoado, causado algum prejuízo, devemos buscar reparar o nosso erro, se causamos algum prejuízo, devemos buscar repor a perda que a pessoa teve, o que nós tenhamos causado a alguém, pessoal, e também, inversamente, caso tenhamos sido lesados, pessoal, que é justamente o trecho de hoje que nós estamos comentando aqui, nós temos que praticar a compaixão, o perdão, olha aqui, olha, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós temos muitos erros, pessoal, diariamente fazemos muitos erros, precisamos muito do perdão de Deus, até nós nos aperfeiçoarmos, nossa, quanto tempo ainda vai, pessoal? Então, nós temos que, se alguém cometeu algum erro com a gente, nós temos que ter compaixão, perdão, é isso que Jesus está aqui nos ensinando nesse trecho, pessoal, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é uma instrução de Jesus, pessoal, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa construir uma família nossa, que nós convivemos com paz, com alegria, para que nós possamos realmente entrar no reino de Deus, pessoal. Nós não temos outro caminho, a não ser seguir as coisas que Jesus nos ensina, pessoal. Veja só que a gente tentar, se alguém fizer o contrário disso, nós teremos muita dor, muito sofrimento, é o que nós estamos vendo hoje em dia, pessoal. Vejam como o mundo sofre, com tantos, os revides, não é verdade? Fulano fez isso, ali vai o troco para ele, o pessoal pensa isso, mas não, Jesus vem ensinar o contrário disso, pessoal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós estamos cobertos de pecados, pessoal, todos nós, e precisamos muito do perdão de Deus. Diariamente precisamos do perdão de Deus. E Deus só nos considerar, nos concederá, esse perdão, pessoal, se nós também perdoarmos ao nosso próximo, se nós tivermos compaixão com o nosso próximo. Como eu estava dizendo naquela hora, não sei se eu concluí, nós não somos nenhum super-herói, pessoal, que nunca erramos. E o outro também não é nenhum super-herói que nunca erra. Certamente o próximo vai cometer algum erro com você. É uma coisa que não dá para evitar, pessoal. Até as pessoas se aperfeiçoarem, até nós nos aperfeiçoarmos, nós não somos ainda super-heróis perfeitos, que não cometemos nenhum erro. Nós precisamos perdoar os próximos, porque nós também erramos muito, pessoal. Está certo? Então, pessoal, fica aí essa mensagem de hoje, está certo? Essas palavras tão lindas que Jesus nos ensina, pessoal. Jesus nos ensina com amor, pessoal. Vejam só como, apenas para comparação, aqueles fariseus eram, assim, digamos, uma coisa seca, grosseira, né, com quem eles falavam, né. E vejam que Jesus, ele nos chega como um amigo, um amor. Vejam como é, cada palavra que Jesus fala, pessoal, é com carinho, é com amor. Não é uma palavra agressiva contra nós. É uma palavra que a gente se derrete diante dela, pessoal. De tão carinhosa, de tão amorosa, de tão perfeita, pessoal. Não dá para você tirar, nem acrescentar nada nas frases que Jesus fala. Olha que frase perfeita. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não dá para ser melhor que isso, né, pessoal? Olha como Jesus tem amor, manifesta o amor que Deus tem por nós, que Deus é capaz de nos perdoar. Mas é preciso que nós também executemos a nossa parte, como? Perdoando também aqueles que nos causam, ou nos causaram algum problema, pessoal. E olha o versículo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam como Jesus, pessoal, ensinava e ensina a todos nós o ingrediente mágico, o amor, pessoal. Como ele tem carinho, como ele nos ama, pessoal. Tá certo? Então, pessoal, fica aí esta reflexão, que eu até recomendo que você consulte você mesmo, na sua Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento, pessoal, a Bíblia tem o Antigo Testamento, que é antes de Jesus vir, e o Novo Testamento, que é após Jesus vir. Eu gosto muito de recomendar que as pessoas leiam, em especial, o Novo Testamento, pessoal. É claro que a Bíblia inteira é excelente, e você deve ler a Bíblia inteira, pelo amor de Deus. Mas eu recomendaria muito que você lesse, em especial, o Novo Testamento, porque Jesus, quando ele veio, ele fez o seu sacrifício, pessoal, levando consigo os nossos pecados. Ocorreu uma coisa que o povo que estava antes do Antigo Testamento não tinha, tá certo? E nós estamos com esse benefício. E vejam como tudo o que Jesus diz é com tanto carinho, com tanto amor, e tudo o que Jesus fala traz a ordem, traz a paz para o mundo, né? Tá certo? Então, fica essa recomendação também para que você leia este trecho que a gente comentou hoje, faça uma reflexão, você mesmo, com a sua família, se você é um casal, se você tem filhos, né? Faça uma reflexão com seus filhos, leia para eles, peça para eles lerem para vocês esse que nós lemos hoje, que foi em Mateus 6, versículo 6 a 15, né? Mateus capítulo 6, versículo 6 a 15, complementem a reflexão, façam vocês mesmos uma reflexão sobre isso, para que vocês possam fazer o melhor proveito e o maior proveito das palavras de Jesus para que tudo vá bem na sua casa pessoal e no seu bairro e na sua cidade, no seu país, no nosso planeta, não é verdade? Nós estamos, o mundo inteiro precisa das palavras, o mundo inteiro está sedento por uma solução para os problemas pessoal e a solução já nos foi dada através de Jesus, dos seus ensinamentos que são tão simples tão claros e com o ingrediente mágico que nós temos tanta falta pessoal, com amor, porque Jesus tem amor por nós e nos ensina com amor, com carinho, tá certo pessoal? Então fica aí esta mensagem para vocês. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos e até a próxima pessoal. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros, à venda nas melhores livrarias, em formato e-pub eletrônico, por um preço muito pequeno, aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, é um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer, é um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada, neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro, este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice como o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais e o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, está certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis um amigo dos pulmões. Este livro além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias Saraiva, Cultura, entre outras fora do Brasil na Kobo e na Amazon também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora ao print www.allprinteditora.com.br ao print editora está certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Está certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na cobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Este é o meu canal do Youtube. Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de deixar o seu comentário. Se você gostou, clique no botão curtir. Você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta. Inscreva-se neste canal. Muito obrigado por sua atenção. Volte sempre. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Existe o seu comentário. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto